Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lulamper, nós vamos fazer hoje essa carteira feminina. Gente, olha só que carteira linda. Vamos lá. Vamos lá. Bastante útil, tá? Tá? Já estão aqui abaixo, tem o link, né? Só é clicar no link, baixar os moldes e imprimir. Mas, pra quem não tem esse recurso, no passo a passo, eu vou explicar direitinho como fazer o molde, os moldes, tá bom? Então, grande beijo a todos meus seguidores, muito obrigada pelo carinho e você que tá aí me assistindo e gosta do que eu faço, se inscreva no meu canal, que eu fico muito feliz e serão todos muito bem-vindos. Me sigam nas redes sociais também que eu fico muito feliz. Tá aqui abaixo todos os links. Então, gente, os moldes já estão disponíveis em PDF, mas pra quem não tem como imprimir, eu vou explicar como fazer que é bem simples, tá bom? Então, vamos lá. Vocês vão cortar um retângulo de... 43 por 21 de largura, tá? Cortou esse retângulo, vocês vão dobrar ao meio. E aqui em cima... Deixa eu colocar assim pra vocês verem melhor. Em cima vocês vão marcar 2 centímetros, né? Do retângulo. E vai passar dos 2 centímetros até a pontinha. Aqui. E o molde tá pronto. Eu vou mostrar isso pra vocês depois no tecido. Isso aqui é pro corpo, né? Que vai ter que cortar duas vezes. Pro bolso interno. Vocês vão... Cortar um retângulo de... 26 por 21 centímetros. Dobra ao meio. Na lateral aqui, mede 1 centímetro e meio. Aqui. E faz... E faz... É uma aba isso, tá? E faz só uma curva. Quem não tiver essa habilidade, usa um prato, alguma coisa, sabe? Que seja redonda pra fazer isso. Mas se você quiser também pode fazer bicudinho assim, ó. Tá? Fica a critério de vocês, tá? Isso é muito simples. Essa aqui também vai cortar duas vezes. Para os outros bolsos, né? Então, vai precisar cortar um retângulo de 21 por 11 centímetros. Deixa eu só ver aqui, gente. 11 centímetros e meio. Isso aqui também vai cortar duas vezes. Aí faz mais um molde. Dê 21 por 9 centímetros. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu explicar pra vocês agora. Vamos começar... Eu vou explicar começando, né? Como corta o tecido, tá? Então, vamos começar pela parte principal da bolsa, né? Que foi esse aqui que eu falei pra vocês, olha. Então, eu cortei esse retângulo. Tá? Agora, eu vou fazer isso. Dobro ao meio, né? Vou medir... Aqui... Em cima... 2 centímetros, como eu falei. Deixa eu pegar aqui meu lápis. Olha, e vou fazer isso. Onde eu marquei 2 centímetros, eu venho até aqui com a régua. Aqui, gente, ó. Risquei e corto. Pronto. Ficou igualzinho. Ficou a peça igual, olha. Aqui. Ok? São duas peças. Eu estou usando... Isso aqui depois eu vou cortar, só pra mostrar pra vocês. Eu estou usando a entretela de tecido média. Olha, já até posicionei aqui. Agora, eu vou só cortar. Que a entretela eu cortei já no... De acordo com o molde, ó. Aí, posicionei e cortei. Mas vocês podem usar o estruturador que vocês acharem melhor, gente. Se estiver em casa, tá? Pode usar a manta. Não aconselho a manta R2, porque é muito... Ela fica muito espessa. Mas pode usar a manta R1. Pronto. Feutra eu não aconselho usar, que não fica legal, tá? Então, são duas peças. Agora, vamos pra essa aqui. Que é o bolsinho de dentro. A mesma coisa eu falei pra vocês, ó. Essa aqui é a parte principal, também já estruturei. Cortou. Olha. Mediu aqui os centímetros e faz aquele círculo que eu falei, né? Redondinho ou pode fazer bicudinho também. Aqui, ó. Já cortei. Isso aqui não tem... Isso é cortar agora, né? No meu caso, como eu já posicionei aqui a entretela... São duas peças. Observem que aqui eu coloquei... Mas é opcional. O mesmo tecido, que eu acho que fica mais bonito, tá? Pra parte principal. Pro bolso, né? Um dos bolsos aqui, olha. Eu coloquei o forro, combinando, né? Tô usando o tricoline, tá? Fica assim. Agora, vamos para essa peça aqui, maior. Aqui, ó. A parte principal está estruturada, que é onde vai o dinheirinho, tá? Vai as cédulas de papel, né? Olha. Corta do mesmo tamanho. Essa aqui é aquela peça maior que eu falei que vocês viram, né? Mais larga, né? Corta duas. Esse aqui são os menores também, olha. Eu já estruturei a parte principal aqui. Cortei duas. Esse aqui é duas. E mais duas. Mesmo tamanho, tá? Todas do mesmo tamanho. Então, vamos precisar de um zíper. Pegue o zíper de metro. 16 centímetros. No número 3. Para a trava do zíper. Vocês vão cortar duas peças de 10 por 3 centímetros e meio. Depois a gente faz os acertos. E também vão precisar do viézinho, né? Eu fiz esse aqui. Deixa eu ver quanto que eu cortei. Vai sobrar, mas eu sempre faço o tamanho maior, tá? 45 por 3 centímetros. Esse. E olha o que eu fiz. Dobrei no meio. Aqui é o meio. Dobrei as laterais e dobrei novamente. Tá? Que para mim fazia o acabamento. Então, agora vamos começar a costurar. Então, gente, vamos começar. Eu estou com essa peça. Colocar direito com direito. Olha, vou passar uma costura. Pezinho de máquina. Aqui. Eu vou costurar na Jack, que o pezinho de máquina é meio centímetro, né? E a doméstica é 0,75. Então, não tem problema. Vocês podem também fazer na doméstica, tá? Olha, então, vou passar a costurinha aqui, começando dessa parte da lateral e terminando aqui. E vou também passar uma costura aqui embaixo. Só isso. Aqui e aqui. Bolso. Olha, o menor. Colocando direito com direito. Vou passar uma costurinha só aqui em cima. Vou desvirar e rebater. Vou fazer a mesma coisa aqui. Rebater essa costura, tá? Tem o outro bolso, que é a mesma medida desse. Nós vamos... Colocar o zíper. Observe aqui. Eu já coloquei a trava. Olha. Agora, posicionei aqui, deixei um centímetro, contando a partir do zíper. Marquei o meio, essa pecinha, e costurei exatamente pela marcação. Costurei aqui e essa aqui também. E já acertei as laterais. Tá? Agora, vamos colocar... Eu vou colocar o zíper. Tá? Eu quero que a minha... Olha. Que a minha carteira feche para esse lado, lado esquerdo. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou começar assim. Olha, já encontrei o meio dessa peça e dessa aqui também, do forro. Vou colocar, olha. Eu estou com o cursor para cima. Vou colocar o direito para baixo. Aqui, vou virar. E vou virar, colocar... Também encontrei o meio, o direito para baixo do forro. Exatamente na marcação, eu estou posicionando as marcações. Aqui eu vou, olha só. Vai ficar um excesso da trava do zíper e depois a gente corta. Vai ficar melhor para trabalhar. Aí, eu vou passar para prender aqui uma costura, para prender o zíper, tá? Passar essa costura aqui. Vou também desvirar e vou rebater. Esse aqui, esse que é o bolso que vai ficar bem embaixo, aonde vai a cédula de dinheiro. Essa aqui, que eu estou fazendo com zíper, é para as moedas, tá? Aí, eu vou colocar também, direito com direito. Vou passar uma costura aqui em cima. Vou fazer desse lado para ficar mais bonito. Vou desvirar e rebater. Então, vamos lá. 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 Então, gente, ficou assim, olha, desvirei, tá? As laterais ficaram abertas. Olha. Aí já vamos deixar essa peça assim, vamos trazer essas laterais até aqui, olha, junto e baixar isso aqui. Vamos deixar assim, olha, tá? Eu passei a ferro, tá, gente? Olha aqui, essa, esse aqui é o bolso onde vamos colocar as cédulas em papel, né? E aqui o porta-cartões, tá? Aqui, aqui eu já rebati a costura, fiz aquela costurinha rente, né? Que é próxima a essa borda. Olha, essa aqui, menor, fica na maior, né? Olha, encontrei o meio, que é o porta-cartões, vou posicionar aqui e passo uma costura bem onde eu marquei, aqui no meio. Começo com retrocesso e termino com retrocesso, aqui. Vou fazer essa costurinha. Essa aqui ficou desse jeito, olha, ficou bem bacana. Ah, é onde vamos colocar as moedas. Então, é muito simples, né, essa bolsa. Agora, vamos colocar essa carteira, vamos colocar assim, olha, essa aqui é a parte que eu cortei, né? Que é a parte da aba. Aí, eu vou fazer isso. Olha, eu tô com a parte que vai funcionar como forro, tá? Depois que eu costurar essa parte aqui, olha, nessa que eu falei pra vocês, eu vou posicionar aqui. Bem nessa parte de baixo. Aí, olha o que eu vou fazer. Eu vou medir, medir um centímetro e meio daqui, olha, daqui dessa bordinha pra cima. Um centímetro e meio aqui. E um centímetro e meio aqui também. Vou posicionar porta-moedas, exatamente onde eu marquei, aqui. Tá? Aí, depois que eu posicionar isso aqui, vou fazer isso. Aí, eu vou passar esse viés aqui embaixo pro acabamento. Eu vou colocar aqui dentro. Vou colocar aqui, vou passar uma costurinha rente pra segurar esse viés. E aqui embaixo também, eu passo duas costurinhas. Aí, eu corto e essa parte aqui vem pra esse outro lado. Por exemplo, aqui, né? Eu já fiz. Aí, eu vou cortar aqui. Aí, eu vou posicionar esse aqui em cima. Mesma coisa, olha, eu vou colocar dentro aqui o zíper. Tá? Vou fazer isso e vou também passar uma costurinha prendendo. Aqui nessa parte e aqui em cima também. Depois que eu fiz isso, eu vou medir daqui dessa parte pra cima, dois centímetros. Tá? Vou medir aqui nas laterais. Dois centímetros e dois centímetros. Aí, é que eu vou posicionar essa peça que eu dobrei, olha, assim. Eu posiciono exatamente aqui, onde eu marquei os dois centímetros. E vou passar uma costurinha rente aqui por cima, pra prender essa peça. Depois que eu fizer tudo isso, eu vou passar uma costura de segurança, que é tipo alinhável, em toda essa volta. Pra prender essas peças. Prendir essa peça, tá todo presinho aqui, o que é que eu vou fazer? Colocar a peça que tá estruturada, direito pra baixo. Olha. Vou deixar uma abertura aqui. Essa abertura que eu vou deixar. Vou deixar uma abertura. Eu centralizo e coloco uma abertura aqui de 12 centímetros. Porque a peça tá estruturada, né? Pronto. Aí, eu começo costurada aqui, toda a volta. Começo com retrocesso e termino com retrocesso. E vou desvirar a peça por aqui e já explico o restante pra vocês. Então, gente, ficou assim. Eu desvirei, passei essa peça e fiz uma costurinha rente em toda a volta. Olha como ficou. Deixa eu colocar assim, fica melhor. Ficou assim. Aqui. Porta cartões, dinheiro, cédula, aqui moeda. Aqui os documentos. E aqui o celular. Deixa eu medir pra vocês antes. Ou melhor, eu vou logo falar sobre isso aqui. Olha. Eu coloquei isso aqui depois, né? Coloquei, coloquei assim na balancinha. Mas deixa eu falar pra vocês. Vocês vão colocar antes, tá? Isso aqui. Depois que tiver toda prontinha essa parte, vocês vão medir 5 centímetros, furar, tá? E posicionar. Aqui é 1 centímetro que mede. Olha. Fura e posiciona. Tá? Agora, aqui. Nessa parte, vocês vão medir 1 centímetro também e posicionar. Sempre encontrando o meio, tá? E aqui? Que é onde nós vamos fechar essa carteira. Olha. Então, vocês vão fazer isso. Vou medir daqui, tá? Pra cá, 26 centímetros. Centraliza, fura e posiciona antes de fazer a peça. Eu já tenho mais habilidade, fiz, mas se vocês fizerem antes, é melhor pra todo mundo. Tá bom? Agora eu vou medir quanto ficou. 41 centímetro e meio por 19 centímetros e meio. Porque eu fiz na industrial, né? Vai ficar um pouquinho menor que eu fiz na doméstica. Detalhe. Quem for fazendo uma máquina que não suporte muitas camadas, você não precisa estruturar essa parte daqui desse bolsinho. Não precisa, tá? Estruturar. Porque essa estrutura vem toda pra lateral e quem não tem máquina que costure camada vai dificultar. E aqui também, você não precisa estruturar um desses bolsinhos aqui. Eu acho melhor vocês não estruturar esse aqui. Tá? Que aí vai facilitar bastante pra vocês. Como aqui já tem dois tecidos, aqui também não precisa. Só pra... Quer ver se tem aquela maquininha mais simples, né? Então, gente, peça pronta. Deixe os comentários de vocês. Aproveitem bastante. Um grande beijo. E até o próximo vídeo.